MÚSICA 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 É nesse clima de festa que a gente começa o programa Rede de Olhares de hoje para celebrar a Vindima. A partir de agora, nós vamos conversar sobre o trabalho dos vitivinicultores, as atividades turísticas aqui da região da Serra e as festas em homenagem à colheita da uva. Esse é o tema do Rede de Olhares. Para começar a conversa de hoje, quero falar com o Olir. Olir, a safra desse ano foi um pouco diferente, né? Ela começou um pouquinho antes. Por que isso? Basicamente, em função do clima. O clima é determinante não só em relação à época da colheita, de antecipar ou postercipar, bem como ele influencia na qualidade e no tamanho da safra, no volume. Esse ano, ela está, em relação aos demais anos, ela está uns 15, de 15 a 20 dias mais adiantada, em relação aos anos normais, aos anos anteriores. Nós já colhemos todas as variedades precoces, tanto das viníferas como das comuns. E agora estamos colhendo a variedade que é a mais produzida, que é a Isabel. A uva está sendo toda ela colocada, está apresentando um bom aspecto de sanidade, um bom aroma, um bom perfume. E com isso, nós acreditamos, estamos torcendo para que a indústria consiga também elaborar um bom vinho, um bom suco e um bom espumante, para que os consumidores apreciem cada vez mais o nosso produto, o vinho nacional, o suco de uva, o espumante, que não perde de jeito nenhum na qualidade para os importados, principalmente do Chile e da Argentina, que anualmente comercializam um grande volume de vinho no país. Então, acho que nós temos também que mostrar, e estamos fazendo isso, que aqui no Rio Grande do Sul, nós produzimos excelentes uvas e excelentes derivados da uva. Darcy, economicamente, o quanto essa área da vitivinicultura representa aqui na nossa região? Olha, nós temos um estudo aí que no Estado, ela chega a representar 1% do PIB do Rio Grande do Sul. Em Flores da Cunha, era a que mais contribuía em termos de retorno do ICMS. Hoje está perdendo um pouco para a indústria, claramente aumentou a industrialização no município e a uva, mais ou menos, continua igual ao vinho também. Então, hoje em dia, hoje em final, está muito próximo a parte industrial da agricultura em termos de retorno de impostos para o município de Flores da Cunha. E da região, claro, Caxias não é tão importante assim, mas é, claro, é mais importante nessa área social, realmente, daquilo que envolve socialmente a produção de uva e de vinho e desderivados, mais do que, realmente, se nós só formos medir pelo quanto dinheiro isso retorna. Certamente, essa é a mais importante. Agora nós vamos conferir uma reportagem que mostra a dificuldade de conseguir mão de obra para a safra desse ano. Os agricultores tiveram que recorrer a uma prática antiga para minimizar os prejuízos. É nessa época do ano, em pleno verão, que as videiras da Serra Gaúcha liberam todo o seu aroma e o movimento debaixo dos parreirais é intensificado. Estamos no período da Vindima, como é conhecida a colheita da uva no sul do país. Apenas a cidade de Caxias do Sul deve produzir cerca de 70 milhões de quilos da fruta, que é colhida assim, cacho a cacho. É conveniente nós chamarmos de o ritual da colheita da uva. Aparentemente, é só um tempo de trabalho. Mas é só na aparência, porque a emoção que toma conta do viticultor é renovada a cada colheita, porque é o fruto do seu trabalho. Uma tradição que enfrenta dificuldades com o passar do tempo. Tem um problema muito grande de mão de obra, que uma vez as famílias eram maiores e hoje já pouca gente ficou na colônia e você precisaria de mais mão de obra, mas você não consegue gente para trabalhar. Existem agricultores que contratam pessoas que vêm de fora, que não é fácil, uma vez tinha muito mais gente que vinha de outras cidades, mas hoje os jovens daquelas cidades também não estão mais na colônia. Itacir é um desses poucos trabalhadores. Natural de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, ele participa pelo quarto ano consecutivo na colheita da uva. Assim como ele, outros quatro colegas têm recebido, neste ano, a média de R$ 9,00 por hora trabalhada. Vocês começam de manhã e vão até o final da tarde? Isso, até o final da tarde. É cansativo, mas compensa. Porque é um período de safra grande, né? A gente tem que trabalhar, pode fazer hora extra, tem almoço, tem uma hora de intervalo, uma hora e meia de intervalo, depois podem seguir a colheita. Hoje em dia não tem muita gente, não. Tem poucas. Está faltando bastante mão de obra. Eu, este ano aqui, vou cortar fora três hectares de paredes. Eu tenho três filhos, acho que vai ficar um só aqui, os dois vão sair. Para suprir a necessidade de mão de obra e evitar mais prejuízos, algumas famílias, como a Dinei, têm recorrido a outro costume antigo, a ajuda de vizinhos, como o Valmir. Eles vieram nos ajudar no começo, né? Porque nós estávamos um pouco mais apurados e eles não tinham caminhos para carregar. E aí ficou muito bom para nós, porque era no momento que nós precisávamos mais. Agora, no momento, nós conseguimos acabar a nossa produção e voltamos a ajudar eles. Em função do clima, este ano praticamente antecipou em torno de 15 dias da safra passada. O excesso de chuva e umidade causou alguns problemas para os nossos agricultores, aumentando o custo de produção e, ao mesmo tempo, fazendo com isso com que a uva tivesse um grau baixo. Alguns agricultores até, para tentar ganhar um pouco de grau nessa uva, tentou deixar ela no pareral e, com isso, acabou tendo algum prejuízo, alguma perda de produção. Um prejuízo que poderia ser maior se não fosse o auxílio de quem mora ao lado. Sim, se nós não tivéssemos a ajuda dos vizinhos, claro que perderia muita uva nas pareiras. E depois, assim, se você centraliza as famílias colhendo num pareral, você consegue fazer uma carga mais rápida, onde a uva vai chegar com mais qualidade na cantina, porque você tem menos tempo de uva colhida no pareral e você consegue muito mais qualidade com o produto. Está aí, então, a realidade da safra em algumas propriedades do interior aqui de Caxias do Sul. Nós recebemos, então, aqui no estúdio a Bernadette, que é do sindicato aqui de Caxias. Bernadette, como é que está, num geral, a situação da safra aqui no município? Bom, num geral, ela está, assim, sendo muito boa, né? Eu concordo com o Olir, além de, assim, alguns problemas pontuais, né? De algumas chuvas, que teve dias que choveu, assim, um pouco mais. Mas, de uma maneira geral, assim, a uva está muito boa, está de boa qualidade e está transcorrendo, assim, de uma maneira normal. E eu concordo com a reportagem, realmente, que está acontecendo muito isso, a questão da troca de dias, né? A mão de obra escassa e muito cara. Realmente, a gente tem constatado, assim, que os vizinhos têm se ajudado, uma família com a outra, que daí eles conseguem colher a uva em menos tempo e de melhor qualidade. Olir, e como resolver esse problema da falta de mão de obra, além de convocar os vizinhos? É complicado, né? Porque, como foi apresentado na reportagem e dito pela colega, hoje nós aumentamos a área e diminuímos o número de elementos da família. E hoje a mão de obra é escassa, porque normalmente as pessoas vinham de outras regiões e vêm ainda hoje de outras regiões, que são filhos de agricultores. Mas, como aqui nós reduzimos o número de membros na família, portanto, reduzimos a mão de obra, lá naquelas regiões também. Basicamente, quem está na colônia hoje está ocupado. E são regiões que trabalham com leite e com outros produtos e que você tem que estar todo dia ali. Então, esse também é um fator que dificulta a contratação de mão de obra. Então, eu vejo assim, eu acho que nós temos que repensar um pouco qual é o tamanho ideal da nossa propriedade, como é que a família consegue, o que a família consegue dar conta durante o ano e tentar redimensionar as nossas atividades e replanejar. E uma das alternativas, é lógico, é voltar aquilo que se fazia antigamente, a troca de dias. Mas que também não é fácil acontecer isso na prática. Por quê? Porque a maioria das famílias tem as mesmas variedades de uvas, podam na mesma época e elas amadurecem na mesma época. E aí, como fazer para eu ir ajudar o vizinho, que seria uma excelente alternativa, além, tem aquele aspecto também de solidariedade, de ajuda mútua, que deve existir e ainda existe hoje. E isso não acontece, dificilmente acontece em outros setores. Então, eu acho que isso também é uma forma de nós aliviarmos. E eu vi aí na reportagem também, e não é só esse que deu o depoimento, tem muitos agricultores, e não é demagogia, que vão pensar mais de uma vez se eles vão manter a área que eles têm hoje. Porque é difícil de manter, o jovem não quer mais permanecer no meio rural, é uma realidade. E aí nós temos que estudar junto com as entidades, as instituições representativas, uma forma para encontrar uma solução, para que a gente não, de repente, cora o risco de deixar o ônibus para irais, por não ter mão de obra. Professora Marcia, já vimos então que essa área é muito importante economicamente aqui para a nossa região. E para o turismo? Como a viticultura é vista pelo turismo? Como um produto turístico, de primeiríssima qualidade. Primeiro, a Vendima, neste momento, ela está associada à festa da Vendima. Então, o turista que vem viver essa experiência que nós chamamos turística, aqui ele encontra, e é só olhar as pessoas aqui que estão conosco, ele encontra todas as formas importantes de sentir de uma maneira articulada, enfim, completa essa experiência. A própria Vendima como um produto, porque as pessoas vêm para ver como isso acontece, como se vive a experiência da colheita. E nós diríamos assim, vir à festa da Vendima para ver a Vendima, ou para participar da festa como um todo, é também vir para esta região. Então, ela tem um papel de, a própria festa da Vendima, um papel de mostrar esta região como uma região turística. diferente, com diferentes produtos, mas com uma força muito grande para acolher o turista que vem. Darcy, e de nada adianta a Vendima se nós não tivermos os consumidores do produto final, que é o vinho. Como é que está o consumo de vinho aqui na região e também no Brasil? No Brasil, ainda realmente nos ressentimos de vinho, nós estamos na faixa dos dois litros per capita, né? Mas eu digo assim que já podemos, se nós começarmos a somar agora já o suco de uva, já mexemos nesse número, né? Começamos a chegar perto de 2,5, por aí. Vou falar agora com o Ricardo Panho, que além de presidente da Fena Vendima, ele também trabalha no interior lá de Flores da Cunha. Como é que está a safra lá, Panho? Bom, lá em casa já terminou, Matheus. É que nem foi falado, né? Anticipou uns 20 dias, então eu tenho variedades mais precoces e já colhi. E agora só merece fazer festa, Matheus, agora a Fena Vendima. E tu faz mais vinho ou suco de uva? Eu faço vinho, só vinho. Como é que está o consumo? Como é que tu vê essa venda? É, infelizmente o vinho está meio que estagnado, né? Faz anos já que está em dois litros per capita e muitas vezes a gente não consegue nem aumentar o aumento populacional, né? O aumento da população. Então, digamos assim que o vinho, ele nos preocupa um pouco. Mas realmente tem o suco e o espumante que estão aí, né? Cada ano após ano aumentando o consumo, né? Então, isso também é muito importante e está levando todo o setor para frente, né? Que está seguindo adiante com o setor, né? Eu quero saber do grupo aqui, dos nossos cantores, se eles participam da Vendima lá em Flores da Cunha. Vocês participam? Teu nome. Pode segurar o microfone. Nadili Doni. Nadili. Você participa da Vendima lá em Flores da Cunha também? Já participou? Já participamos e continuamos a participar até o fim. Você planta uva também ou não? Na verdade, a gente planta as pareiras para colher uva. Sim, é verdade, né? E já acabou lá na tua propriedade também, que nem lá no panho? Acho que amanhã vamos terminar. Amanhã? Amanhã. Vamos passar o microfone para cá. Teu nome? Meu nome é Lino da Lalba. Eu participo junto com o grupo. Estamos juntos aí para divulgar a Fena Vendima, né? Essa festa maravilhosa. E convidaram o povo que venha, participa, venha se divertir conosco até o dia 8 de março. Ele é a Rádio Panotia? Tu tem a Rádio Panotia, estou sabendo? Diretor da Rádio Panotia. Tu é o diretor da Rádio Panotia. Quer fazer uma transmissão bem rápida para nós? A Rádio Panotia Limitadas, YK, tem o H no final, né? Para toda a região e convidando o povo para participar da 13ª Fena Vendima de Flores da Cunha. Muito bom. Eu quero pedir para o gaiteiro se eles fazem mais festa ou se eles colhem mais uva. Teu nome? Pode segurar o microfone. Jardelino Rec. Jardelino, vocês fazem mais festa lá em Flores da Cunha ou vocês trabalham também na Vendima? Um pouco de tudo, né? Um pouco de tudo. O que vocês fazem mais? Na verdade, a gente trabalha mais com boca de uva, mas mais no alho e outras coisas, né? E eu quero saber das mulheres, que lembranças elas têm na infância da Vendima? Teu nome? Senhora. Ivete Bert. Ivete, que lembranças você tem daquele tempo? Nossa, todas, né? Porque eu acho que eu me lembro assim que a minha mãe levava a gente para assistir, né? Para participar. E aí começou o gosto pelas apresentações, para participar, né? Então... Tá certo então, Ivete. Marcos Mantovani, será que o convidado do Armazém gosta de vinho? Pois é, Matheus. Vamos saber aqui do Christian. Christian, vocês vieram hoje para falar sobre blues, né? A gente vai fazer isso dentro do quadro do Armazém. Mas aproveitando a conversa aqui no estúdio, eu queria saber a tua relação com a Vendima, com essa cultura italiana. Já participou da Fena Vendima? Já, já fui na Fena Vendima, comprei pão. Comprei pão colonial. Gosto muito de vinho, gosto de espumante, não tomo muito suco de uva. Mas já fui, achei bem legal, achei bem interessante. Lembra um pouco a nossa festa da uva, na verdade, aqui de Caxias, né? Qual é a tua opinião, na tua opinião, a importância de cultivar essas tradições, né? Através dessas festas. Eu acho super importante, acho que o movimento cultural em si, assim, a gente tem aqui em Forqueta também, acho que em Caxias também tem uma festa do vinho novo. Eu também já fui, tomei vinho lá. Acho super importante, acho que isso mantém viva a história da cidade, da região, né? A nossa tradição, enfim, a gente que tem essa colonização italiana, enfim, tem que manter isso aí. E tomara que as famílias não... É uma coisa natural as pessoas saírem e tal, mas tomara que isso não aconteça tanto, né? Que as pessoas fiquem no interior e continuem trabalhando, pra que isso se mantenha. Christian, Marcos, a gente tá terminando o primeiro bloco, a gente pode encerrar com uma música de vocês? Então tá certo, Rede Olhares volta já. Um, dois, três... Um, dois, três... Amém. 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 Mais de 20 anos. Qual é a tua grande influência aí no blues? No contrabaixo, tu disse? Seria o Willie Dixon. O Willie Dixon, que é o teu instrumento, né? O contrabaixo. Isso. Tá legal. Christian, a tua grande influência? Cara, é ruim falar um nome só, né? Mas eu gosto muito de Fred King, Bud Guy, Baby King, Duke Hopper, T-Bone Walker, enfim. Tá certo. A gente pode escutar mais um trecho aí de uma música de vocês? Então tá legal, por favor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora nós vamos conferir uma reportagem que um grupo de turistas foi visitar o interior de Flores da Cunha para acompanhar a colheita. Vamos ver. O cheiro nos parreirais é inconfundível. Começou a Vindima. A Vindima é o resultado de um ano inteiro de trabalho dos nossos agricultores, dos nossos produtores. Mas eu diria que o mais importante, pra mim, é a homenagem que se faz ao agricultor. Quando a gente vê aquela mão calejada de trabalho, é a Vindima que tá chegando e eles trabalharam muito pra isso. Então, é nada mais que a colheita da nossa uva. A gente colhe e depois processa na vinícola todas as uvas pra elaborar os nossos vinhos. Somos os maiores produtores de vinhos do país. Então, saem vinhos maravilhosos dessas Vindimas. O trabalho dos agricultores vira atração turística no interior de Flores da Cunha. Esse grupo veio de São Paulo para conhecer a colheita da uva. Em cima do carretão, eles seguem rumo ao Parreiral. É lá que acontece o trabalho e também a colação. Uma pausa depois da colheita para apreciar a gastronomia da região. Muito interessante saber também da história. De saber que eles saíam de casa sem comer pela manhã e que comiam só no meio da manhã. Com todo o carinho e amor que as mulheres preparavam em casa. E que agora, para servir o pessoal que estava trabalhando na colheita. O goa é maravilhoso. A cuca, a famosa cuca que a gente aprendeu a comer lá em São Paulo. Mas nada como a daqui do sul, né? E é uma experiência assim inigualável. A rainha da Fena Vindima mostra para os turistas como era feita a pisa das uvas. Ela vai fazer, então, nada mais é do que a moagem da uva. Isso se fazia antigamente, né? Quando não se tinha maquinário nenhum, não se tinha tecnologia nenhuma. Eles faziam esse processo para depois poder fermentar o mosto que sai disso e fazer o vinho para eles beberem, né? Hoje em dia, passa a ser apenas uma brincadeira que a gente faz com os turistas. Para que eles possam sentir como era e como é sentir também a uva escorrer pelo meio dos dedos. E é claro que é bom que estejam com os pés limpos. Porque depois eles vão ter que provar do próprio vinho. É bom, né? Eu gostaria de voltar no tempo para ter essa oportunidade de elaborar vinhos assim. Porque é uma sensação muito boa. É praticamente um spa. Para celebrar o trabalho dos agricultores, as cidades da região promovem festas em homenagem à Vindima. Uma alternativa para aumentar o turismo na Serra Gaúcha. Prof. Márcia, foi uma tarde muito divertida para nós e para os turistas também. Mas como a gente pode aproveitar melhor essa época para atrair o turista aqui para a nossa região? Você diz a época da Vindima. Da Vindima, isso. Eu acho que é justamente toda essa congregação das forças, né? Das forças políticas, das forças culturais. Para que se montem cada vez mais um produto mais rico, um produto turístico mais rico. Cheio de atratividades que nós temos aqui. E fazer uma grande divulgação. Olir, essa questão da Vindima é bastante enraizada aqui na nossa região, na Serra Gaúcha. Mas a Vindima também está acontecendo no Nordeste. É verdade que algumas empresas, algumas vinícolas aqui do Rio Grande do Sul estão tendo filiais mais para o norte do país? Sim, isso é uma realidade. Existem empresas daqui que se instalaram no Pernambuco, na região de Petrolina, em Goiás também, né? E hoje nós produzimos uva praticamente em mais da metade dos estados da federação. Então é uma cultura que está se expandindo, está migrando para outras regiões. E eu acho que isso é bom, isso é importante. Porque valoriza cada vez mais essa importante atividade que é a vitivinicultura do país. Eu quero falar com o Ricardo Panho, que é presidente da FESTA. A gente sabe que o momento econômico do país é um pouco complicado. Como fazer festa num momento desses? Pois é, como fazer festa num momento desses? Mas eu diria que assim, resgatando é realmente mostrar como era a cultura, que isso não tem situação econômica que possa destruir. Todos esses 140 anos de imigração italiana, toda a força, toda a gara de um povo, o Matheus, que construiu essa região, merece sim ser festejada, merece ser celebrada, como o nosso próprio slogan diz, né? Vinho para brindar, festa para celebrar. Então, claro que o momento econômico nos dificulta, em virtude até de parceria com empresas, de patrocinadores. Mas a força, a cultura, a alegria que está presente na festa é maior que isso, Matheus. Eu vou terminar o programa com uma frase da professora Cleudes Júlio Ribeiro, ela que é uma pesquisadora de cultura italiana. Ela fala que fazer festa, essa como a Festa da Uva, como a Fena Vindima, é uma questão de saúde social. Com essa frase eu termino o Rede Olhares de hoje, e nós ficamos então com o Grupo de Flores da Cunha. Até uma próxima! O verso que canta agora, a voz que do peito sai, é uma homenagem sincera, em memória de seu pai. O verso que canta agora, a voz que do peito sai, é uma homenagem sincera, em memória de seu pai. Quem quiser saber que show, olha para o céu azul, Ele está junto comigo, viva-lhe o grande do sul. Por exomeio em Pedrita, qual a minha procedência, na província de São Pedro, Padre o herói da querência, o meu Rio Grande, que canta o pinho, que soa tudo pelo Brasil. Querência amada, nos para-herais, na uva vem o vinho, no povo vem o carinho, vou dar e nunca é demais. Verso de flores da cunha e de portinhos e medeiros, terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro. Deus, uma mesma detente, que Deus saúde lhe mande, que eu possa ver muitos anos, o céu azul do Rio Grande. E quero tanto, torrão graúcho, porém, por ti, lindo, por luxo. Querência amada, pra mim, sincera, no braço que me puxa, da linda mulher graúcha, beleza da minha terra. Música